Nós estamos de volta para falar de economia. Em 2015, o comércio foi o setor que mais demitiu em Araçatuba. Mais de 700 pessoas foram dispensadas. O mau momento tem relação, é claro, né? Esse mau momento da crise econômica que o país está vivendo. Vamos ver. A crise econômica do país tem refletido negativamente no mercado de trabalho. Natália foi demitida no ano passado e até agora não conseguiu se reempregar. Quase um ano procurando depois que eu fui demitida, mas nunca acha. Sempre manda voltar depois ou então trazer mais tarde o currículo. É sempre alguma coisa assim, mas nunca liga para você. Quando o assunto é desemprego, em Araçatuba o setor mais afetado em 2015 foi o do comércio. Mais de 700 pessoas foram demitidas de acordo com o Ministério do Trabalho. Na micro região de Araçatuba, que envolve sete cidades, o número de desempregados cresce para quase 800. Só nesta loja foi necessário diminuir 10% do quadro de funcionários em decorrência da queda nas vendas. 2015 foi um ano diferente, né? Realmente a economia houve uma retração e nós não somos diferentes. A gente teve que fazer alguns ajustes no nosso quadro de funcionários. Em outras cidades, como São José do Rio Preto, o número foi menor, em torno de 290 demissões no comércio. Em Presidente Prudente, foram quase 700. A expectativa, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho de Araçatuba, é de que o setor consiga se fortalecer neste ano em todo o estado. Com as lojas de departamentos, com os shoppings que foram abertos, as lojas de franquias, isso acaba melhorando nos próximos meses. Enquanto a situação não melhora para o setor, a orientação para quem está desempregado é buscar flexibilidade na escolha das vagas. Se ele tem uma especialidade, ele tem que entender que ele tem que remanejar, tem que migrar para outras ofertas de vagas, ele tem que aceitar o trabalho no final de semana, aceitar o trabalho noturno, as ofertas que a cidade vem disponibilizando. Adriano está fazendo alguns trabalhos temporários, enquanto não consegue emprego fixo, e topa qualquer função para não ficar desempregado. Tem que pintar, tem que aparecer, está difícil, tem que pegar mesmo.